Oi gente, eu sou a Gabi Oliveira e bem-vindos a mais um vídeo de vlog aqui no canal. Venhamos passar o final de semana aqui em Gonçalves, aqui ó, pra relaxar, pra curtir com essa vista maravilhosa. E essa é a casinha onde nós vamos ficar até amanhã, porque amanhã a gente já parte pra São Paulo. O Thiago tá abrindo ali. Enquanto ele tá abrindo ali, vou mostrar pra vocês aqui a parte de fora. Tem até uma lareira aqui que eles já deixaram preparada pra gente poder usar. E aqui é a casinha do lado de fora. Bem aconchegante. Depois de passar um perrengue aqui com a chave, deu certo, né? Perrengue não, demorou só uns. É, demorou só um pouquinho. Vou brincar. Vou mostrar pra vocês a casinha por dentro. Vamos filmar aqui. Aqui já é entrada, ó. Deixa eu abrir aqui. Chegamos. A casa aqui é bem aconchegante, gente. E a gente já chega entrando na cozinha. Que olha só que charmosinha ela. E tem tudo, ó. Tem lindo. Pode vir. E tá bem cheirosa também. Tá bem cheirosa. Ela tá toda arrumadinha a casa. Eles deixaram aqui pra gente um vinho com uma cartinha. com folãozinha de lavanda. De verdade, né? Chico. A casa é toda equipadinha, né? Tem fogão, tem aqui os utensílios. Tem alguns temperinhos já pra gente poder usar também. Tem alguns utensílios aqui de baixo também. Tem esteira, tem geladeira. Vou mostrar pra vocês agora a sala. Vem cá. Essa aqui é a sala. Muito fofinha, né? Gostou, Thiago? Gostei. A sala aqui, gente, tem uma lareira bem bonitinha, olha. Tem uma lareira aqui. Tem essa vista maravilhosa. E essa vista aqui também, olha. A vista do lado de fora. Muito aconchegante. Por último, o quarto. E o banheiro? Eu me preocupo com o banheiro. Então, vamos ver o banheiro. O banheiro aqui. Bem arrumadinho, olha. Tudo certinho, olha. Tem até aqui toalhas pra gente. Tem secador. Tudo bem organizadinho já. O pessoal já deixa tudo no jeito pra gente. E por último, esse aqui é o nosso quarto. Deixa eu abrir as janelas, né? Pra já entrar uma luz. Aqui, ó, tem TV, o quarto. Tem roupa de cama ali. E já abri as janelas aqui pra entrar o sol, né? Já são quase 5 horas da tarde. Gostei do chalé. Eu gostei do chalé. Agora abriu o vinhozinho, né? Aproveitar a sexta-feira. A gente aproveitou que ainda não escureceu pra descer aqui em um restaurante próximo do chalé. Fica menos de um quilômetro. E a gente vai experimentar os pratos aqui. E parece que são pratos bem gostosos. Depois que jantamos, voltamos pro chalé, porque a noite tava muito gostosa. Aproveitamos também e estendemos a fogueira pra tomar um bom vinho. Bom dia! Ainda aqui em Gonçalves. A gente veio com um tempo um pouco curto. Então, assim, é uma pena. Porque tem muita coisa pra fazer aqui na cidade. A gente deu um passeizinho só famoso. Fazer uma caminhada bem breve. Até ali na frente. E o dia de hoje tá bem frio. Tá bem gostosinho, inclusive. Vai ficar o dia inteiro na cama. E eu já tô preparando ali meu café da manhã. Daqui a pouco a gente vai fazer alguns conteúdos aqui na casa. E depois partindo pra São Paulo. A gente aproveitou a manhã, antes mesmo do café, pra conhecer um pouco da região. E é simplesmente maravilhosa. Ó, fizemos aqui o café da manhã. A gente trouxe os pães, que é sem glúten. Eu trouxe também a minha geleinha. E trouxe o mamão, o mamão, não, o melão, que tava lá em casa lá, parado. Lembrei do Tiago. Trouxe o quê? Tiago, ovos pro Tiago fazer, né? Eu trouxe o quê? E o whey protein que a gente colocou aqui. Já vamos nos despedindo da casa. Próxima cidade de São Paulo. Amanhã, corrida com natural tea. Pessoal, chegamos aqui em São Paulo. Chegamos tarde. A viagem é um pouco cansativa, um pouco demorada, mas chegamos. Não tem o kit aqui no circuito das estações, porque eu vou pegar amanhã. E é isso. Só vamos jantar e vamos descansar pra corrida de amanhã. Chegamos aqui na arena da corrida. O pessoal de 18km já largou. O nosso é logo mais às 7. E ainda tá... Não apareceu o som, não. E eu acho que ele não vai aparecer, não. E hoje vamos correr com o pessoal de natural tea aqui no circuito das estações. Antes dos 10km, me chamaram pra participar do alongamento lá no palco da prova mesmo. E, gente, eu sou muito tímida, mas deu tudo certo. A gente vai correr hoje 10km, então a gente vai tentar fazer aí no Face de 5h30, que vai dar mais ou menos uns 55 minutos. Uma vez a gente consegue. Chegou o momento que vocês mais esperavam. Bora lá, Thiago. Bora lá. 10km, você tava pra uma... Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Circuito das estações, ele tá no primeiro ano 10km. Bora, Thiago. Go, go, morena. Primeiro quilômetro, 5h31. Galera, 5km aqui já. Terminamos a corrida e conseguimos fazer no tempo planejado. 10km aqui concluídos. Você sabe, Thiago? Não, eu tô de boa. Pegando tudo que a gente tem direito na prova. A Gabi não perdoa mesmo. Não perdoa nada. E olha que eu nem posso tomar leite, mas tudo bem. Vou, tô levando. Galera, completamos aqui nossos 10km. Mostrei, Thiago. Essa medalha aqui faz parte de uma mandala. Juntando todas, ela virou uma mandala. É isso. Todas as etapas. Todas as etapas. Essa daqui é a primavera. A gente já correu outono e inverno. A próxima é o verão. Conseguimos fazer o tempo que a gente queria, né? Conseguimos fazer o tempo que a gente queria. A gente tá bem feliz e agora é aproveitar o resto da corrida. O percurso não é o percurso mais fácil aqui no São Paulo. É um percurso que tem bastante morro, né? Nossa, tem bastante morro. Mas são morros mais curtos. São morros mais curtos, mas o calor aqui ajuda bastante a você perder um pouquinho de rendimento aí durante a prova. Aqui a gente largou a sete e a sete já tava um sol... Não tava um sol, mas tava já quente já o percurso. Aí o Thiago foi me puxando durante o percurso, né? Dando aquela força e... Na verdade, fui um motivando o outro, né? Ele me motivou mais. Vamos ser sinceros. Ele me motivou mais. Toda vez que ele via que eu já tava cansada, ele dava um empurrãozinho ali. Então é isso aí. Nos vemos na próxima. E aí E aí E aí Obrigado.